Nesse vídeo que eu vou te mostrar como criar uma marca d'água para o seu canal no YouTube e principalmente como colocar essa marca d'água no seu canal no YouTube e pode parar se você está achando que isso é muito difícil eu vou te mostrar nesse vídeo que dá para fazer tudo isso em 5 minutos e é algo super simples de fazer e vai garantir que você ganhe mais inscritos porque sempre ter aquela marquinha d'água no canto do vídeo faz com que qualquer pessoa que clique naquilo automaticamente já se inscreva no seu canal então isso sim, garante mais inscritos para o seu canal se você não está conseguindo ganhar a quantidade de inscritos que você precisa tem uma marquinha d'água no canto do seu vídeo pode te ajudar bastante a crescer no YouTube eu vou te mostrar tudo como faz isso, então bora lá E aí gente, beleza? Eu sou o Godoy e você sabia que uma simples marquinha d'água no cantinho do seu vídeo faz com que qualquer pessoa que passe o mouse ali na marca d'água ou clique na marca d'água com o dedo dela ela automaticamente se inscreve no seu canal e sim, ter uma marquinha d'água ali pode fazer a grande diferença entre você chegar nos mil inscritos rápido para monetizar o seu canal ou ficar ali naquela mesmice e demorar bastante para conseguir acumular os mil inscritos antes que você me pergunte eu não usava isso no meu canal e consegui chegar nos mil inscritos passar nos mil inscritos só que eu fui bem burrão porque eu tenho certeza que se eu tivesse a marquinha d'água no meu canal eu conseguiria chegar bem antes nos mil inscritos porque afinal de contas, toda ajuda conta quando a gente está nessa batalha de conseguir os primeiros mil inscritos aqui no YouTube então nesse vídeo eu resolvi aqui trazer esse vídeo não porque eu tirei essa ideia do nada mas sim porque um inscrito que fez umas perguntas aqui nos vídeos que eu postei me pediu para ensinar como criar uma marca d'água e como colocar essa marca d'água no YouTube e é super simples, tá? a marca d'água tem que ser a coisa mais simples possível para que fique claro para a pessoa que aquilo ali é somente uma simples opçãozinha para ela se inscrever de forma mais rápida no seu canal sem precisar sair do seu vídeo sem precisar rolar o seu vídeo para cima ou para descer até o botão inscreva-se acaba sendo uma maior facilidade para as pessoas se inscreverem no seu canal e a gente sabe que se a gente entregar facilidade para os nossos inscritos vai ser muito mais fácil para que ele engaje com o nosso canal se inscreva, dê like, etc só que antes de eu ir para a tela do meu celular e te mostrar como é que faz isso tudo bem simples e facinho eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo se inscreva também nesse canal aqui, tá? se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo porque o conteúdo que eu trago aqui é exclusivamente para te ensinar a crescer no YouTube monetizar o teu canal ter ali uma renda em dólar todos os meses para o resto da sua vida não importa quantos anos você ainda vai viver que eu espero que sejam muitos fazendo tudo isso só pelo seu celular crescer no YouTube só pelo seu celular porque caso você não saiba meu outro canal que eu tenho que já é monetizado fiz tudo pelo celular esse canal aqui que está quase monetizando fiz tudo pelo celular então se eu consigo você também consegue desde que você tenha acesso às dicas que eu estou te passando aqui então não dorme no ponto não dá mole e deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que vão ser incríveis porque eu estou quase monetizando e eu vou trazer tudo isso para vocês para que fique bem mais fácil e vocês entendam como é que funciona a monetização do YouTube, beleza? ok, agora que eu falei uma hora de propaganda para vocês se inscreverem a like nesse vídeo eu vou agora para a tela do meu celular porque primeiro de tudo eu vou te ensinar a criar uma marca d'água e depois que eu te ensinar a criar essa marca d'água eu vou te ensinar a como colocar essa marquinha d'água no YouTube e acredite isso pode fazer diferença no seu canal principalmente se tu está começando agora meu querido porque qualquer ajudinha conta nessa jornada de mil inscritos e quatro mil horas beleza? bora agora para a tela do meu celular siga o passo a passo que eu vou fazer aqui lembrando que você pode sim customizar de acordo com o seu canal caso você já tenha um design pronto uma logomarca pronta você já utiliza ali aquela imagem do seu canal não tem problema pode utilizar como marca d'água também beleza? agora chega de papo bora logo para a tela do meu celular fazer todo esse procedimento bora lá já estamos aqui na tela do meu celular lembrando que você vai replicar o mesmo passo a passo que eu vou fazer aqui no seu celular você só precisa customizar de acordo com o seu canal no youtube então por onde que a gente vai fazer isso? é o Canva que ajuda a gente a fazer muita coisa no nosso canal no youtube também vai salvar a nossa vida na hora de fazer uma marca d'água então vou clicar aqui no Canva e lembrando que precisa ter um formato específico e qual que é o formato específico de uma marca d'água no youtube? é o exato mesmo formato de um post no instagram sim uma telinha quadrada então aqui a tela inicial você só precisa fazer o que? desce um pouquinho até chegar aqui em post para instagram sim a mesma coisa do instagram serve também para a marca d'água do youtube então aqui em post do instagram você pode clicar aqui em ver tudo para que você tenha um acesso ali a todas a todas as opções que ele te entrega pronto aqui se alguma coisa aqui te agradar pode clicar por exemplo ah quero usar esse aqui ou esse aqui pode clicar então clica em ver tudo e daí dentre essas opções que aparecer para você clicando aqui em ver tudo você escolhe uma que tenha um pouquinho a ver com o seu canal ou que você gostou das cores e etc tá lembrando que a gente vai customizar bom dando uma rolada aqui para baixo para que eu possa ver as artes que ele me entrega pronta eu vou procurar uma que eu goste olha só gostei bastante dessa aqui tem o megafone tem ali o sinalzinho de alerta então eu vou utilizar essa aqui clico nela espero ela carregar agora a gente vai customizar isso de acordo com o canal youtuber com celular lembrando que a marca d'água tem que ser algo que convença a pessoa se inscrever no nosso canal tá então tem aqui atenção comunicado importante leia a descrição o que eu posso fazer posso clicar aqui em comunicado importante posso apagar e eu vou afastar um pouco meu rosto aqui para cima só que o que eu vou fazer agora eu vou escrever inscreva-se inscreva-se pronto escrevi inscreva-se vou clicar aqui fora e esse inscreva-se já está ótimo só que como eu quero chamar atenção da pessoa eu vou colocar numa cor mais gritante que vai ser a cor vermelha coloquei aqui o inscreva-se na cor vermelha e se ler a descrição eu vou apagar eu clico em cima e daí me aparece aquele símbolozinho de lixeira tá vendo é só clicar ali que apaga esse inscreva-se eu estou achando muito pequenininho então vou clicar nele e clicando nessa bolinha aqui do lado eu posso aumentar ou diminuir o tamanho então vou aumentar o tamanho vou mexer ela aqui um pouco se eu clicar em cima da frase tem esse sinalzinho de cruz aqui clicando nele eu posso mover esse inscreva-se para onde eu quiser então vou deixar esse inscreva-se bem grande no meio da tela aqui e esse megafone com certeza é um ícone que eu posso mover então clico no megafone e eu consigo também arrastar ele então o megafone eu vou deixar aqui no cantinho para não atrapalhar o inscreva-se e o que eu posso fazer também eu posso inclinar o megafone para um lado ou para o outro clicando aqui nesse símbolozinho nessas setas de rotação então eu vou deixar o megafone aqui inclinado dessa forma como se ele estivesse gritando ali ou inscreva-se essa cor amarelo e preto dá a entender algo que tem a ver ali com bastante de chamar a atenção então vou deixar então essa atenção aqui eu posso deixar ou tirar não sei fica o meu critério escolher se eu tiro isso aqui ou se eu deixo bom como eu quero que o intuito seja a pessoa se inscrever então eu vou tirar essa atenção aqui vou mover esses ícones para cá vou deixar esse triângulo mas vou tirar essa barrinha amarela aqui eu vou tirar ela para que isso não apareça no meu vídeo e o que eu vou fazer bom eu vou aumentar ainda mais esse botãozinho de inscreva-se então eu vou deixar ele bem centralizado no meio aqui na parte superior de cima e abaixo um pouquinho mais esse megafone pronto vejo que aqui em cima tem um arroba grande site que seria um arroba de algum instagram não quero que isso apareça no meu canal então clica em cima desse grande site e apago tem também essa partezinha preta aqui não quero que apareça vou apagar o megafone aqui não estou gostando muito então eu vou diminuir um pouco o tamanho dele para que ele apareça aqui isso, beleza pronto agora sim creio que eu já posso utilizar isso aqui para o meu canal está bem grande está chamando bastante atenção a pessoa vai se inscrever lembrando que se o seu canal tem cores diferentes disso tem cores mais sóbrias e suaves você pode customizar isso aqui de acordo com a forma que você quiser e com o passar do tempo você também pode alterar isso aqui não tem problema nenhum então se você quiser ah, todo mês eu quero alterar pode criar novos designs e colocar novas marcas d'águas no seu canal, beleza? mas por enquanto essa daqui está boa eu vou clicar aqui em cima nessa seta para cima para que eu possa então baixar essa marca d'água que eu criei vou clicar aqui em baixar vai aparecer ali em cima a opção de PNG e é exatamente esse formato de arquivo que o YouTube aceita como marca d'água então depois eu vou clicar aqui embaixo em baixar então beleza já baixou o que a gente vai fazer agora? agora a gente vai no YouTube colocar essa marca d'água não dá para colocar marca d'água no aplicativo do YouTube e nem no aplicativo do YouTube Studio a gente tem que fazer aquela alteraçãozinha daquela burladinha pelo Google Chrome então eu vou abrir aqui o navegador do Google Chrome do meu celular faça exatamente como eu estou fazendo aqui vou abrir o aplicativo do YouTube clico ali no aplicativo do YouTube pronto eu entrei aqui no aplicativo do YouTube está minha conta logada aqui em cima como vocês podem ver na sua conta tem que estar logada só que tem que estar aqui no aplicativo pelo navegador depois que eu fizer isso eu vou clicar aqui em cima nesses três pontinhos que aparecem ali em cima para mobilitar novas opções e dentre essas opções que vão aparecer eu vou clicar aqui em para computador para que o YouTube entenda que eu estou acessando o YouTube de um computador assim ele vai mudar vai fazer ali todas as configurações e tudo vai ficar bem pequenininho mas calma que é assim mesmo agora eu vou clicar de novo no iconezinho do meu rosto lá em cima do canal no YouTube vai aparecer aquelas informações só que agora eu vou clicar nessa opção aqui de configurações clica ali você vai entender tudo o que eu estou fazendo aqui agora tá então clicando ali em configurações te habilita aqui três opções status e recursos do canal criar um novo canal ver configurações avançadas clique na primeira opção status e recursos do canal clica ali ele vai te mandar para o YouTube estúdio como se você estivesse acessando de um computador só que você vai estar fazendo tudo no celular e as configurações mais específicas tipo a marca d'água só aparecem no computador só que a gente está dando aquela burladinha no sistema e fazendo isso pelo celular então vai abrir essa tela aqui para você você pode simplesmente clicar aqui embaixo em fechar porque não é nada aqui que a gente quer fazer pode até dar um zoom e você vai selecionar essa exata opção que eu vou selecionar aqui agora tá vendo que aqui tem essa opção como se fosse uma varinha mágica esse símbolo ali então pode clicar nessa opção aqui clica ali que ela vai carregar para você a personalização do seu canal agora eu vou dar um zoom out aqui para afastar e vai abrir essa tela aqui para você então aqui em cima tem três opções tem layout tem branding tem informações básicas dessas opções aqui a gente vai clicar na segunda opção que é branding clica ali em branding que aqui você consegue mudar a foto do seu canal as capas do banner do seu canal que aparece ali e aqui por último a marca d'água do seu vídeo muito simples clica então ali em enviar que ele vai te direcionar para a galeria do seu celular e dentre as fotos da sua galeria você escolhe a marca d'água olha só o que que tá aqui aqui está a marca d'água que a gente criou ali no canva rapidinho seleciona ela e clica aqui em cima em concluído veja que aqui não deu certo apareceu aqui embaixo escolha um arquivo de até um megabyte caso isso apareça para você é muito simples resolver o que que você vai fazer para diminuir o tamanho desse arquivo você vai enviar para alguém no whatsapp e vai pedir para que esse alguém te envie de novo essa foto em tamanho menor beleza assim o whatsapp dá aquela cortada no tamanho da imagem e você vai subir a imagem aqui então caso apareça para você a mesma mensagem eu vou até fazer de novo para vocês clico aqui em enviar seleciona a imagem clico em concluído aparece aqui embaixo escolha um arquivo com até um megabyte caso apareça é só enviar para alguém no whatsapp pedir para que esse alguém te envie essa mesma imagem vou fazer isso para que eu possa subir essa imagem aqui num tamanho reduzido beleza pronto olha só posso enviar para alguém no whatsapp pedir para que esse alguém me envie de novo ou então posso abrir um editor de imagem como é o InShot subo essa imagem aqui para o InShot e clico em salvar aqui em cima e pronto ele já vai reduzir o tamanho da imagem para mim pronto reduziu o tamanho da imagem para mim volto aqui no youtube eu posso ajustar aqui o tamanho da minha imagem caso você queira reduzir ou não caso já esteja no tamanho que você quer tudo certinho depois é só clicar aqui em pronto clicando aqui em pronto você vai ver que ele vai carregar ali e vai dar aqui um exemplo de como que vai ficar ainda tem algumas questões para ajustar aqui ele aparece ali tempo de exibição final do vídeo tempo de início personalizado ou todo o vídeo coloque sempre como todo o vídeo assim a sua marquinha d'água que você criou vai aparecer em todo o momento do seu vídeo assim como está aparecendo nesse vídeo aqui está vendo foi a exata marca d'água que a gente criou nesse vídeo só que já está aparecendo aqui nesse vídeo de agora então seleciona a opção de todo o vídeo afasta um pouco e aqui tem a opção de publicar então clica ali em publicar que vai começar a passar a valer essa alteração que você fez agora o youtube vai carregar vai falar que as mudanças foram publicadas então agora em todo o vídeo que eu postar durante todo o vídeo tenha ele 2 minutos ou 10 horas vai sempre estar aparecendo essa marquinha d'água aqui que a gente criou junto então aqui ele dá até um exemplo de como que vai ficar a grande parte aqui do vídeo e no cantinho dele a marca d'água que a gente criou beleza? bem simples de fazer só seguir o passo a passo viu? só super simples de fazer em 5 minutinhos você já consegue criar uma marca d'água muito simples e colocar essa marca d'água no seu canal no youtube lembrando que não pode ser algo cheio de firula muito trabalhado com efeitos especiais ali porque a marquinha d'água tem que ser algo que fique no cantinho do seu vídeo então ela tem que ser simplista ela tem que ser o máximo clean possível que ela possa ser e tem que ter uma mensagem clara de inscrição então pode sim só pegar aquele botão simples de inscreva-se ou aquela mensagenzinha de inscreva-se e colocar no canto do seu vídeo pode também colocar só a sua logo ali mas tem que ficar bem claro pro pessoal que se clicar ali ela vai se inscrever no seu canal no youtube beleza? então seja criativo crie ali um design da forma como você gosta que tenha a ver com o seu canal e que fique bem claro pra pessoa que se clicar ali ela vai se inscrever no seu canal coloque a marca d'água no seu canal no youtube e de tempos em tempos se você quiser você pode até mudando essa marca d'água não tem problema nenhum não vai afetar em nada o seu canal negativamente pelo contrário só posicionamente porque lembre-se que as pessoas se acostumam com aquela marquinha d'água aqui e conforme o tempo vai passando e você vai alterando as pessoas se dão conta que aquilo mudou e se ela não é inscrita no seu canal muito provavelmente ela vai acabar se inscrevendo pela marquinha d'água beleza? novamente eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo se inscreva nesse canal porque se você perder as próximas dicas que eu vou trazer aqui logo agora que eu vou monetizar esse canal faltar bem pouquinho pra monetizar você vai demorar muito mais pra crescer no youtube então se inscreve no canal deixa o like nesse vídeo aqui beleza? se ficar com alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou ler eu vou te responder eu respondo todos os comentários desse canal aqui faço questão de responder e tentar ajudar o máximo de pessoas na verdade eu ajudo todo mundo comentou e eu vou te responder pra esse vídeo foi isso eu espero que eu tenha te ajudado e tirado suas dúvidas te vejo no próximo vídeo no nosso canal e valeu e valeu e valeu